Tem eu? E o que mais? E, mano, uma garagem. E uma garagem, mano. Uma garagem não. Tem uma, mano... Tipo assim, uma garagem dos P1. A garagem da cultura P1. Caralho, mas pior que, mano... Favela do Bilili, né, mano? É aí a favela do Bilili, né? Teremos... Novo lado. Você é louco? Oh, alguém tem coisa aí, rapaziada? Alguém tem mais um clipe aí pra ver? Isso que é foda. Agora é hora. Se acontecer alguma coisa aí, já dá, mano. Manda um clipe aí, mano. Eu não vou esquecer o francês. Deixa eu ver o que tá dando com o Tordinho lá. Meu Deus, olha a briga. Ela não falou que tem médico lá dentro. Eu me chamo Braba, tá bom? Então, por favor. Tá bom, Braba. Tô com um amigo que tá sofrendo muito por uma oficial aí. Queria voltar com ela. Pediu ela em namoro aí. Amigar ou amigo? Um amigo que quer voltar com uma amiga que trabalha na polícia, entendeu? Qual que é amigo é ele? Ele chama Ninja. E qual que é? Não sei se você conhece. Ela chama Letícia. Conheço, conheço, conheço. Então. Passa um recado pra ela. Fala que ele quer voltar, quer tentar de novo. Quer mais uma chance. O cara tá mal. O cara falou hoje na reunião. Pessoal, vamos se manter discretos. Aí ele já fala que eu sou amigo dele. Já tá mal. Ele já tentou falar com ela? Ah, parece que já. Mas ela tá meio assim. Aí ela falou pra ele falar, né? Na cara a cara. E ele ainda não tem coragem. Ele queria saber se ela quer voltar ou não, né? Conseguir passar esse recado aí. Como que é seu nome? Todd. Todd? Mano, isso aqui chegou na orelha dela? Posso falar que você foi falar ou fala que foi ele?